A CIDADE NO BRASIL Então voltamos ao início, êxito é maior que o vice A vontade de jogar que hoje me hipnotizou Concretizando todos os objetivos Um passo por dia, mas e meia essa neblina O irreal se acaba fácil, é um conto ilusório Vejo mesmo quem é real nesse mundo de ilusões Tudo é contraditório, me desprendo e me preparo Ouço o tiro e dou o salto, rumo a nossa conquista Pois é, eu digo, hasta la vista Para quem fica, mudo o ponto de vista Sipa, persista, mesmo que insista Não desista da vida Não é... Não deixa o som morrer não Deixa o som acabar E aprendo a viver e conviver com todos meus erros Fico cantando em missão de paz Não deixa o som morrer não O som é nossa vida O som é nossa vida